E aí é interessante que ele é como se ele fosse um peixe pré-histórico, né? Ele tem umas características que meio pré-históricas, por exemplo, ele lembra aquela carapaça ali daquela carcaça da lagosta, né? Certo? E aquilo ali, pessoal, olha, só tem um jeito de você comer o tamuatá, é ele cozido, porque frito não dá pra comer frito, sabe? E detalhe, você não tem como partir ao meio, é exatamente por causa daquela, como se fosse uma espécie de escama que ele desenvolveu, né? Que não dá pra você partir com a faca. Então você abre, abre, tem como abrir, né? Por baixo e tal, abre, faz o tratamento, limpeza, pira as vices e assim por diante e tal. Aí você, como é que você faz? Você cozinha, você refoga, né? E tempero, coloca ele junto com o tempero refogando, aí você coloca água, coloca legumes, né? Batata, cenoura, beterraba e assim por diante, né? E coloca na panela de pressão, certo? Ele mede assim menos de um palmo, né? De comprimento, né? Aproximadamente uma assada. E depois de aí, pronto, aí, depois de uns 15 minutos, mais ou menos, você tira a panela de pressão, né? Coloca sal a gosto pessoal. Pense num peixe gostoso, delicioso, né? Fica bem molinho. Uma delícia, uma delícia, simplesmente uma delícia, é o que eu posso dizer, né? É um peixe regional, característico aqui da Amazônia, peculiar da região amazônica, né? É nativo daqui da região, né? E de água doce, né? E delicioso, simplesmente delicioso. É o mínimo que eu posso falar desse peixe, é uma maravilha, né? E, além disso, ele é afrodisíaco, tá pessoal? Então, é um peixe super delicioso. Então, eu aconselho vocês experimentarem, né? Uma delícia esse peixe, muito bonito, certo? É o Tamuatá. Pode ser um nome científico, evidentemente, mas popularmente conhecido como Tamuatá. É um peixinho pequeno, tá bom? Então, é muito lindo esse bioma, né pessoal? Até quando o sol vai embora, ele vai ficar lindo. Tá pessoal, então é isso aí, tá? Um beijão desse amigo de sempre, Edson Murilo Farias, tá bom? Um beijão aí pra todo mundo.